Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, Lei Seca RJ Oficial, se inscreva em nosso canal e marque o sininho para não perder nenhuma notificação. E aí, vai que dá de lavar, filhão, vai aí, dá sem fuso, dá sem fuso, não tomou café da manhã, não tomou café da manhã, não é mole não lá, ele roubou a escada, agora ele tá porque quer levar a porra da máquina, ó, é o ajudante, ó, é o Hulk, mano, tá que pariu, cara, vai abrir o sinal, ele vai ficar, ó, chegou o cara lá, ó, chegou o cara lá, ó, chegou lá, cabecinha no cara lá, ó, ó, tá que pariu, cara, esse é o nosso Rio de Janeiro, roubando a porra que tá no lixo já, ó, levou a escada, levou a escada. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto